Me responde uma coisa, você é feliz? Afinal de contas, o que é felicidade? Hoje a gente vai conversar sobre isso, mas como sempre, ao estilo Canal Autor. Seja muito bem-vindo ao Canal Autor, eu sou o Lilo Moreira e hoje é dia da gente conversar aqui no mato. Vocês já estão escutando o barulho do rio. E por que a gente está vindo aqui? Bom, se você acompanha o canal, sabe que a gente colocou nesse mato próximo aqui de casa várias iscas para a gente pegar abelhas. E a gente já veio aqui e já viu que tinha duas abelhas que tinham sido capturadas, mas depois disso tivemos aquele desastre das chuvas aqui na nossa região. Se você não viu o que aconteceu, eu vou colocar nos cards. E pode ser que eu tenha perdido as minhas abelhas. Então o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos olhar as nossas iscas, ver se a gente pegou mais alguma coisa ou se a gente perdeu alguma abelha, se aconteceu alguma coisa, a gente perdeu aquelas que a gente capturou e ao mesmo tempo a gente vai falar sobre um assunto muito complexo, que é felicidade. E a principal pergunta é a seguinte, você é feliz? E a segunda pergunta é, o que é felicidade? Certo? Então a gente vai falar sobre isso. Logo aqui na minha frente já tem a primeira isca, que a gente vai dar uma olhadinha. E, ao que tudo indica, não temos nada aqui, nenhuma captura. Inclusive tem algumas sujeiras que eu não sei como é que vem parar aqui dentro. Mas, essa daqui a gente não tinha pegado nada, mas ela está normal. E a gente vai deixar ela aqui e vamos seguir para as próximas. Dá uma olhada. Eu já vim aqui, já vim conferir e tudo mais, né? Naquela outra vez. A gente vai andar mais pra gente ver como é que estão as coisas. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Stonewater, água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoor, das melhores redes e abrigos do Brasil. J.A. Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita pra você. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Désmodos, o primeiro tourniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Citerol, roupas e acessórios de alta performance. Malas e cases patola, proteção de verdade para os seus equipamentos. Tendar o Brasil, garantir conforto e praticidade para as suas aventuras. Eu particularmente me considero uma pessoa bem feliz. Mas eu acho que existe uma confusão que a gente costuma fazer em relação a isso. Eu vejo que as pessoas hoje em dia confundem muito o significado das palavras. Não sei se de propósito, mas em relação a algumas palavras eu sei que é feito todo um trabalho para que a gente confunda o significado dela. Por exemplo, qual a diferença entre paixão e amor? Isso é muito importante porque paixão é um sentimento eufórico de aquele negócio que mexe com você, mas que não dura. O amor é mais consistente, menos eufórico, mais racional. Isso é uma visão minha, talvez você desconsidere. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que as pessoas confundem muito felicidade com euforia. Ah, você é feliz? Ah, nesse momento eu estou muito feliz. Não, nesse momento você está eufórico. Por exemplo, quando você vai no Beto Carreiro World e entra lá naqueles brinquedos e tal, você não está feliz. Também está feliz, mas você está principalmente eufórico. Que é um sentimento de emoção, de euforia, que tem muita adrenalina, que tem muitos hormônios agindo ali te deixando eufórico. Que muitas vezes quando a gente está eufórico, a gente toma decisões erradas. Porque a gente está emocionado e não feliz. Eu acho que essa é a primeira diferença que a gente tem que ver. Antes da gente continuar o papo, vamos olhar a segunda isca ali. Eu já vi que tem uma folhona na frente. Ah, está bem aqui. Eu já dei uma paradinha ali para isso. Que eu vou fazer o seguinte, pegar a minha faca diretamente do Facas HQ. Essa daqui é a Terra Sour, tá? É da Condor. Muito bacana essa faca. Pequenininha, porém, bem boa. Como vocês podem ver, bem afiada e ao mesmo tempo bem resistente. Deixa eu cortar isso aqui também. Eu acho que tem que abrir um pouquinho aqui para deixar isso mais aberto. Para deixar elas mais tranquilas. Eu hoje, como faz pouco tempo que eu vim aqui, eu não trouxe atrativo. Eu acabei esquecendo. Eu deveria trazer atrativo e colocar um pouquinho a mais aqui para ver como é que está. Mas por enquanto vamos só olhar mesmo como é que está a situação. Hoje é uma caminhada de averiguação. Temos mais uma isca vazia aqui. Na próxima, com certeza, eu posso ou mudar de lugar ou principalmente colocar mais atrativo. Mas por enquanto vamos deixar ela aqui. Essas aqui, a água com certeza subiu até aqui em cima, mas não muito. E agora a gente vai para uma área ali que eu acho que talvez tenha entrado mais água. Vamos olhar. Nesse outro local aqui é quase que entre essas uma ilha. Porque tem água que vem de lá e tem água que vem daqui. São dois córregos, né? E ali eu coloquei por ali. Então aqui, ó. A gente vai... Pular o famoso, como diz o goiano, pular o corguinho, né? E a gente vai chegar aqui em cima. No primeiro momento eu fiquei até emocionado, sabe? Eu vi muitas coisinhas voando ali, mas olha só. Meu Deus. Eu estava achando que eram mosquitos, mas são abelhas. Temos mais uma captura. Eu acredito. Eu posso estar ficando maluco, mas... É isso, não é? Olha só. Estou vindo lá. São abelhas. Não sei se vocês vão estar vendo aí. Está vendo a iluminação. Mas... Olha só. Tem a impressão que elas estão se enxameando, tipo, de ontem para hoje. Hoje. Porque estão muitas abelhas de fora ali. Vamos sair de fora daqui. Não ficar muito perto. Para elas se estabelecerem. Então marco o dia de hoje. Vou colocar a data de hoje na tela, porque... Não, eu não vi. Eu vou olhar aqui, peraí. 8 de dezembro. Então daqui a um tempo a gente volta. Com uns 30 dias. Porém. Eu estou vendo uma coisa aqui que eu tinha visto de outro ângulo. E... Foi muito perto. Vou mostrar, peraí. Mas antes de mostrar, vamos voltar ao nosso papo. Entre euforia e estar feliz. Ser uma pessoa feliz. Estar e ser feliz. Eu acho que a felicidade... Ela é mais uma coisa dentro de você. Do que uma coisa externa. Então por isso que eu acho que a euforia é algo que... Nos é causado por alguma coisa. Por exemplo. Pô, comprei um carro de zero. Pô, você está eufórico. Você não está feliz. Né? Felicidade é outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente acaba... Gente, eu não sou psicólogo nem nada. Mas eu sou um cara que observa as coisas. E eu vejo que muitas pessoas entram em depressão. Quando perdem a emoção da euforia. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é da década de oito... Nasceu na década de oito. Oitenta e lembra. Uma banda muito famosa. Chamada Nirvana. Que tinha o vocalista Kurt Cobain. O cara tinha 27 anos. Tinha dominado o mundo. Entre aspas. Rico. Bonito. Famoso. Família. E o cara deu fim à própria vida. Ou seja. Eu tenho a impressão. Posso estar julgando errado. Mas eu tenho a impressão de que ele se... Lógico. Eu não vou nem entrar no fato do cara usar droga pra caramba. Bebida. Aquela coisa toda. Mas eu tenho a impressão de que o vício na euforia deixou a pessoa depressiva. Então se eu estou acostumado... Uma vez. Se eu estou acostumado a ter coisas muito emocionantes. Depois que eu conquisto tudo. Isso é muito comum. Você ouve muitas pessoas falando. Cara. Depois que a pessoa atingiu tudo. Parece que nada tem graça. Porque ela já tem tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes, quase sempre, a graça da coisa está na jornada. Não está no pico. Tem que tentar chegar lá. E muitas vezes a felicidade está dentro da gente. Então eu tenho que tomar cuidado. Se você está se sentindo muito triste. Não está se sentindo alegria. Não está conseguindo sentir que está feliz. Que está bom. Que está legal. Que a vida está boa. Vá atrás de um psicólogo. Converse com alguém. Porque isso pode evoluir para uma depressão. E a gente não quer ver isso acontecer. Mas olha só o que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma das minhas iscas. Bem aqui. Vou mostrar aqui. Está vendo? Mas ali tem um grande deslizamento. Deixa eu ver se eu chego mais para frente. Olha. Ali. Está vendo? Eu cheguei a passar por esse deslizamento na parte de cima. Porque ali é o caminho para onde eu vou na minha captação de água. E eu mostrei para vocês de lá. O problema é que nessa região tem abelha minha. Não sei se aqui. Quase. Quase. Eu acho que não pegou. Deve ter uma abelha para lá e uma aqui. Que eram as que a gente tinha capturado. Bom. Essa daqui. Que fica na beira do rio. Não pegamos nada ainda. Vamos dar uma limpadinha aqui. Tira uma teia de aranha. Que é normal. Tira aqui. Limpa. Parará. E vamos subir ali. Na parte mais complicada agora da subida. Porque a coisa aqui ficou bem feia. Estou vendo várias mangueiras ali. Talvez uma delas seja até a minha. Que está ali. E meu. O negócio foi bem feio ali. Vamos ver se eu consigo chegar um pouco mais perto e mostrar para vocês. É. Mais perto que eu consegui chegar em segurança foi aqui. Olha só o que aconteceu ali. Eu não vou arriscar mais. Mas agora a gente tem que subir por aqui para chegar nas nossas primeiras capturas. E torcer para que elas estejam ainda lá. Porque como vocês estão vendo. Foi bem próximo. Ou seja. O volume de água foi bem grande. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Vamos lá. Ah. Vocês não vão acreditar no que eu vou mostrar para vocês. Aqui era uma captura. Olha aqui. Como vocês podem ver ali dentro. Deixa eu abrir isso aqui e mostrar para vocês. Já já vocês vão entender. Provavelmente o que aconteceu. Já já. Já já. Já já vocês vão entender. Bom. Isso aqui ó. Já era parte. Uma colmeia. A impressão que eu tenho é que quem veio arrumar essas mangueiras aqui. Essas mangueiras estão novas. Provavelmente estranhou. Viu o movimento das abelhas. Ficou com medo da abelha picar. Sei lá. E destruiu. Errou. Mas. Você vê que está destruído assim ó. Cara. Eu não conheço nenhum bicho que consiga abrir uma garrafa pet no dente. Ah. Você não conhece não? Então muito prazer. Eu sou a Irara. Provavelmente fui eu que fiz isso. Ou com a ti. Sabe. Tem vários furos aqui e tudo mais né. Está vendo. Vários furos ó. Vários furos. Mas. Pode ter sido um bicho. Mas eu acho que foi o bicho homem. Talvez por falta de informação né. Não. Nada a ver irmão. Não tem nada de mal. Porque ó. Aqui ó. Ali. A gente tem mais uma isca. Então. Ali não tem abelha. Pelo que eu estou vendo. E a outra isca. Está aqui ó. Falando em felicidade. Nesse momento eu estou bem triste. Porque essa era uma das capturas né. Aqui ó. Temos uma captura que ainda está aqui ó. Essa é uma das coisas que o. Meu amigo Adhemar. E o Alexandre do Benípolar Tor sempre me ensinam. Coloque as suas iscas escondidas. Porque o ser humano ele é curioso. Às vezes ele nem sabe o que é. E vai fuçar né. Acontece. No caso aqui. Ninguém passa aqui. Passaram aqui justamente porque tiveram que refazer ali né. Porque caiu todo. A ribanceira ali. Tiveram que refazer. O caminho aqui. E aí encontraram. Mas essa estava bem escondida. Está vendo. Está bem ali atrás. A outra está ali. Todas fora do rio né. Justamente para. Que as pessoas não encontrarem. Mas vamos levar o nosso lixo né. Virou lixo. Infelizmente. Tirar o para-corte que eu tinha deixado aqui. Levar também. E a gente vai conversando. Para-corte tirado. Vamos descer. E. Continuar conversando aqui. Espero que eu não caia a ribanceira abaixo. Que agora eu estou com as duas mãos ocupadas. Não seria legal cair a ribanceira abaixo aqui. Como a gente estava falando sobre felicidade. Existe um conjunto de fatores. Hoje. Que me fazem um cara feliz. Primeiro delas é uma família incrível. Minha esposa. Minha filha. Meus outros parentes. Todos são incríveis. Então isso me deixa. Me faz uma pessoa muito mais feliz. E hoje. O que mais eu sei que é responsável por. Não por eu ser 100% feliz. Mas. Por eu. Diminuir. As tristezas. Principalmente o estresse. A síndrome do pânico. A gente já falou sobre isso. É fazer o que eu amo. Ah. Então quer dizer que quem faz o que ama. Nunca mais vai trabalhar na vida. Quem falou isso para você. É um mentiroso. Porque trabalha. Trabalha. Sempre difícil. Sempre estressante. Sempre tem uma responsabilidade. Principalmente para quem leva a sério o que faz. Mas com certeza. É melhor. E te ajuda muito mais. A se manter uma pessoa feliz. Alegre. Uma pessoa. Positiva. Do que quando você faz uma coisa que você odeia. Você detesta. Você não suporta. Você está sempre reclamando. Então isso faz muita diferença. Ali pessoal. Rapidamente mostrar para vocês. Outro deslizamento ali. É enorme. Cara. As chuvas dessa vez foram bem fortes. Elas causaram um estrago grande. Um exemplo disso. É isso aqui. Se a minha felicidade fosse baseada no sentimento de euforia. A euforia de eu ter capturado mais uma abelha. Seria completamente frustrada. Por eu ter perdido uma captura. Mas. Eu sinto que por eu ter essa condição de uma vida mais. Que me deixa mais feliz. Isso aqui não me afeta tanto quanto me afetaria em outras épocas. Sabe. Me deixaria bem mais frustrado. E com certeza mais irado. Mais bravo. Mais estressado. Mais nervoso. Eu sou uma pessoa naturalmente estressada. Eu sou uma pessoa naturalmente nervosa. Sabe. Das personalidades lá. Que tem sanguíneo. Colérico. Não sei o que. Eu acho que eu sou 100% colérico. Então. Existe segredo da felicidade? Espiritualidade? Não. Eu acho que. Você ter uma família estruturada. Isso ajuda pra caramba. Você ter base. Você ter uma espiritualidade. Seja ela cristã. No meu caso. Eu sou cristão. Acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Tudo. Isso me ajuda. Mas. Eu não acredito que seja necessariamente. Cristãos são felizes. Não. Eu acho que a espiritualidade ajuda pra caramba. E claro. Sucesso. O sucesso. Geralmente. Nos deixa felizes. Quando nós somos pessoas com sucesso. Mas. Tem que tomar cuidado. Pro sucesso não subir a cabeça. Não te deixar frustrado. Por falta daquela euforia. Só que aí a pergunta veio a seguinte. O que é o sucesso? Bom. Esse papo eu vou deixar pro próximo vídeo. Esse eu vou. Nesse aqui nós vamos falar só sobre felicidade. Se você quiser conversar comigo. Sobre sucesso. O que é verdadeiramente sucesso. Coloca nos comentários que a gente faz. Um próximo vídeo desse aqui. Caminhando no mato. E conversando sobre coisas importantes. Hoje. Resumidamente o saldo foi. Perdemos uma. Ganhamos outra. Então o papai do céu. Ou a natureza. Nos deu de presente aquilo que nos foi tomado. Então a gente agradece. E. E é isso. Vamos continuar fazendo conteúdo sobre esses assuntos. Para ver se as pessoas entendem o que é isso. E não estraguem. As iscas de abelha por aí. Se você encontrar alguma dessas por aí. Deixa quieto. Não mexe não. Alguém colocou. Alguém teve trabalho. Alguém gastou. Então é importante a gente deixar. Onde elas estão. Para a pessoa poder encontrar novamente. Certo. Estou quase chegando na saída aqui do mato. E. Espero que a gente tenha. Tido um papo legal. Se você gostou. Deixa uma curtida aí. E aqui do meu lado. Aqui tem uma forma de você se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito. E aqui embaixo. Tem um vídeo muito bacana para você assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo nos próximos. Tchau. Tchau.